Nós lançamos aí a licitação, uma obra histórica pedida pela população ali na Benício Filho, que vai ligar a Ilha de Santa Luzia, Grande Alto de São Manuel, o Planalto 13 de Maio e outras regiões aqui da nossa cidade. Nossa expectativa, nós tenhamos aqui nesses próximos 60, 90 dias a escolha final da empresa que vai tocar a obra e à medida que nós tivermos a empresa na licitação, nós vamos começar a obra de forma imediata. Então ainda esse ano começa a obra da ponte da Benício Filho, uma obra que a população de Mossoró há muitos anos, em torno de 30 anos, espera essa obra e se Deus quiser vai se concretizar.